Boa noite, turma! Tudo bem com todo mundo? Vamos lá para mais uma live! A gente está num ritmo bom de lives, né, recentemente. Vamos falar hoje sobre amarelamento pós-plantil. O que é esse fenômeno? A gente vai entender quais são os processos que levam a uma planta ficar amarelada pós-plantil e quais são os tratamentos. Bom, olha só, estou aqui como sempre com o meu roteirinho para a gente abordar todos os pontos mais importantes. Estou vendo que vocês já estão entrando. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas! Eu atendo muitos profissionais do paisagismo, desde jardineiros até paisagistas, com problemas de amarelamento pós-plantil. Olha só, gente que faz o plantil, implantação do jardim, uma semana depois está tudo amarelado. Se você tiver alguma experiência com isso, coloca aqui para mim nos comentários. Outra situação, faz a implantação do jardim, perde mudas. Então o dinheiro investido vai para o ralo, porque as plantas não se adaptaram ao ambiente. Ou então o jardim está empacado, as plantas não se desenvolvem, está tudo amarelo há mais de um ano e você não tem ideia do que fazer. Me coloca aqui embaixo se você já passou por essa experiência desagradável, que eu acho que, sinceramente, é um batismo de fogo para todos os profissionais do mercado de paisagismo. Tanto para quem vem da jardinagem, para quem é formado e trabalha com paisagismo. Todo mundo já passou por uma situação assim. Bom, e aí por isso a gente tem que entender o que é o amarelamento pós-plantil. O que significa isso? Tecnicamente, a gente fala amarelamento pós-plantil porque é fácil de a gente se relacionar com isso. Mas esse amarelamento, na verdade, é só um sintoma. Existe um processo interno na planta. Esse processo interno se chama estresse fisiológico. E existe toda uma área da ciência, do cultivo das plantas, da agronomia, que se dedica a estudar a fisiologia do estresse em plantas. Então existe bastante conteúdo dentro dessa área da ciência e eu vou abordar alguns deles para vocês. Sempre, claro, tomando como base conhecimento científico, experiência de campo. Se você ainda não me conhece, eu tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando, atendendo jardins e áreas verdes. Então eu sou formado em agronomia, mas toda a minha dedicação profissional é exclusiva, especializada em jardins, áreas verdes e planos ornamentais. Então tem bastante ali já coisa acumulada na cabeça, vivência de plantas que passaram por situação de estresse. E eu vou compartilhar, vou dividir isso um pouco com vocês para contribuir com a rotina de vocês, o trabalho de vocês, para vocês conseguirem recuperar e trazer saúde para o jardim. Bom, estresse fisiológico, choque de transplante, é um fenômeno que ele acontece porque todo plantio, todo transplante é um trauma para a planta. Não importa se a planta quase não sentiu, todo processo de transplante, todo processo de mudança, de uma muda de um lugar para o outro, causa um estresse, causa um trauma na planta. E eu sempre falo, todo transplante é situação de risco, ainda mais em árvores e palmeiras. Sempre existe a chance de perder uma árvore ou uma palmeira. Estou vendo que vocês estão entrando aqui para conversar comigo, vocês dando os seus boas noites. Leia Gerken, boa noite. Hoje consegui entrar na live, maravilha. Nando Kepler, boa noite. Raquel Castanheira, boa noite. Bia Budi, paisagismo, boa noite. Miriam Gass. Bom, trouxe algumas referências para quem quiser entender um pouco mais sobre isso. Eu vou colocar o nome dos documentos aqui para que vocês possam ler, ter mais profundidade nessas informações porque realmente é um mergulho na bioquímica vegetal, é um mergulho na fisiologia aqui. Então, eu estou trazendo tudo muito mastigado para facilitar o entendimento de vocês, mas entendam que tem muita pecinha fisiológica aqui no meio de tudo que eu vou trazer. Tem uma publicação bem interessante, que é uma publicação americana, da Universidade do Kentucky, que o nome traduzido é Choque de Transplante, é uma doença ou um problema de manejo? O título do documento, em PDF, no Google, está Transplant Shock, Disease or Cultural Problem? Meu, em inglês é assim nota 10. Coloca uma nota aqui para o meu inglês nos comentários. Um segundo documento bem interessante, que discorre de uma forma bem tranquila, esse é em português agora. Um documento bem interessante, que discorre de uma forma tranquila, sobre a fisiologia do estresse em plantas, é uma publicação que está na plataforma da Embrapa, foi escrita, é um capítulo, na verdade, de um livro, foi escrito pelo Agostinho Dirceu de Doné, e o título é Estresse Abiótico. E um outro documento que está em inglês, mas também vocês sempre podem usar, Google Tradutor, tá, gente, para ler melhor esses documentos técnicos do exterior. Um documento que está disponível na plataforma da Exalc, da USP de Piracicaba, Plant Stress Physiology. Também tem algumas informações muito boas aqui sobre todo esse tema de fisiologia do estresse, que a gente traduz no dia a dia para amarelamento pós-plantio, né? O que você vai tirar de proveito dessa live aqui? Você vai entender quais são as dinâmicas envolvidas, o que causa esse estresse de transplante, e ao entender todos esses mecanismos relacionados com estresse, você vai ser capaz de evitar ou amenizar isso no jardim de vocês. Então, papel e caneta na mão, vai anotando aí, porque tem informação boa para sair. Bom, pessoal, e como que a gente... Deixa eu pegar minha água, porque hoje eu tive um monte de reunião, minha voz está falhando um pouco, meu copinho do Star Wars aqui. Como que a gente entende, então, essa questão da fisiologia do estresse quando ela é bem resolvida, quando ela é bem trabalhada para que ela não aconteça? Sabe todos aqueles jardins capa de revista, verdes, bonitões, as plantas vigorosas, não tem nada amarelando? Esses são jardins que, no processo de implantação, preparação e manejo pós-plantio, fizeram todas as boas práticas para reduzir esses estresses pós-plantio. Então, eu falo, ah, Gabriel, mas como que a gente vai ver isso na prática? O jardim que deu certo, o jardim que está verde, o jardim que está vigoroso. Quando a planta quase não mostra sinais de pós-plantio, de problemas pós-plantio, significa que as estratégias adotadas na implantação desse jardim, seja por habilidade, seja por acaso aquela planta, ela está muito bem adaptada ao ambiente que ela já chegou no jardim novo, então o ambiente novo do jardim é muito semelhante ao ambiente do viveiro, essa planta teve esses estresses amenizados. Então, seja por habilidade da pessoa que estava coordenando a implantação, seja por proximidade de ambiente do jardim com o viveiro, esses fatores de estresse foram amenizados, tá bom? Então, toda vez que a gente vê um jardim incrível, é um jardim que conseguiu minimizar esses fatores. Nossa, Gabriel, mas que resposta mais esdrúxula, né? Quando que a gente vê um bom trabalho de redução do estresse do pós-plantio? Quando o jardim dá certo? É, gente, mas entendam, todo transplante é um trauma, todo transplante provoca um estresse, o estresse faz parte do processo da implantação do jardim. Entendam, faz parte, é um fator que vocês vivem com ele, vocês trabalham com esses fatores. E essa barreira, essa dificuldade faz parte do dia a dia de vocês. Então, quem tem bastante sucesso na implantação do jardim, sabe, de uma forma ou outra, como minimizar esses fatores de estresse. E vocês precisam estar cada vez mais em cima desse conhecimento, dessa clareza, dessa percepção, porque isso vai fazer com que vocês tenham melhores resultados, tá? E, pessoal, não precisa de nenhum produto mágico, não precisa de nenhum produto secreto da agronomia, bioestimulante ali, feito no caldeirão, não precisa de nenhuma técnica obscura de plantio, não precisa de nada disso para ter sucesso na implantação de um jardim. Você só precisa do básico bem feito e com um pouco de conhecimento técnico. Sabe, pega isso que eu estou trazendo para vocês, pode ser de uma forma aqui, muito mastigada, parecendo até que óbvia, mas, se fosse óbvio, ninguém passava por planta amarelando no jardim, né? Então, cola aqui comigo. É o básico bem feito com um pouco de conhecimento técnico, tá? Bom, vamos citar aqui o que é o estresse pós-plantio, o que é esse estresse vegetal e quais são as causas mais comuns que a gente encontra disso no jardim. O estresse fisiológico nas plantas, ele é causado pelo acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Nossa, espécies reativas de oxigênio, o que é isso, né? Vamos pensar só. Na nossa dieta, nossa dieta humana, né? Nossa alimentação. Quando a gente vai buscar produtos naturais, saudáveis, a gente vira e mexe em contra a expressão de produtos antioxidantes, não é mesmo? Consumir produtos antioxidantes faz bem para a saúde. Porque nós também temos espécies reativas de oxigênio no nosso metabolismo. Então, o antioxidante que a gente consome via alimentação são moléculas que vão neutralizar as espécies reativas de oxigênio, que são moléculas que causam oxidação. Essa oxidação é muito ruim para o organismo, porque ela destrói célula, ela destrói molécula, coisa que a gente está usando no nosso dia a dia, na nossa fisiologia. Então, espécies reativas de oxigênio, numa quantidade alta, faz muito mal. É muito destrutivo para o organismo. A planta, quando está em estresse, aumenta essa produção de espécies reativas de oxigênio. E aí, a gente precisa considerar estratégias para minimizar ou combater essas espécies reativas de oxigênio através de substâncias antioxidantes. Ou então, a gente vai treinar as plantas, meio que avisando as plantas que elas vão passar por um estresse. Então, a gente vai aplicar alguns produtinhos que eu vou falar aqui para vocês. A gente vai treinar, a gente vai avisar as plantas desse estresse para que elas possam produzir antecipadamente substâncias antioxidantes ou sinalizadores bioquímicos para o corpo da planta já ir se preparando. Opa, peraí. Ele está aplicando esse produto em mim aqui. É como se você recebesse um aviso de chuva no seu telefone e você já colocasse galocha, já separasse o guarda-chuva, já tomasse cuidado na hora de sair do trabalho, às seis horas da tarde. É o aviso da planta. Essas substâncias vão agir como sinalizadores, como avisos, e a planta vai já preparar a sua fisiologia pela aplicação desses bioestimulantes. Eu vou falar deles aqui. O que causa, então, essa produção de espécies reativas de oxigênio? Falar um pouco sobre água no plantio e antes do plantio, no pós-plantio e antes do plantio. As plantas têm um monte de respostas sobre estresse hídrico. E o estresse hídrico pode ser tanto pela falta quanto pelo excesso de água. Então, a gente fala que se o problema é água, muito ou pouco, a planta está em estresse hídrico. A planta, quando ela recebe muita água, as raízes, elas não conseguem respirar. Raiz respira, gente. Raiz precisa absorver o oxigênio do solo. Faz parte da fisiologia da planta. Raiz precisa absorver o oxigênio do solo para metabolizar os açúcares vindos, produzidos pela fotossíntese. Se a raiz não recebe oxigênio, a raiz não quebra as moléculas de açúcar, não produz energia e morrem. E uma raiz que morre é uma raiz que deixa de absorver água e nutrientes. Então, a planta começa a entrar em estresse. Tanto por aí, no caso, a planta não absorve mais água, então é um estresse, é uma falta de água induzida pelo excesso de água. E a planta não consegue mais se nutrir, porque a água é o veículo de entrada de nutrientes na planta. E também não tem mais raiz para absorver nutrientes. Então, vão desencadeando todos esses estresses. A raiz, então, com excesso de água, morre e aí a gente tem um problema. A planta, com falta de água, vai ter também esse estresse induzido. Tanto o hídrico, porque faltou, tanto o nutricional. E aí tem um detalhe na questão da falta de água, que é um detalhe mais fisiológico, bioquímico, que vocês precisam começar a fazer essa relação. Que aí é a causa, uma das causas de amarelamento das folhas. Então, atenção em mim agora, que eu vou começar a ir cada vez mais fundo na fisiologia vegetal. E tudo isso vai fazer sentido na cabeça de vocês, espero, para que vocês possam interpretar melhor os sintomas das plantas. Quando a planta não tem água, a planta começa a manifestar muitos problemas, principalmente na reação da fotossíntese. Por quê? A fotossíntese é uma reação de captura de gás carbônico com reação com a energia luminosa, que vai produzir açúcar, oxigênio, e a água, as moléculas de água, estão participando ativamente dentro dessa fábrica de açúcar, dentro dessa fábrica de energia dentro da planta. Quando você não oferece água, você não está entregando água para o processo da fotossíntese. Se você não está entregando água para o processo da fotossíntese, a fotossíntese para! Então, entendam isso. Por que a planta começa a amarelar? A planta tem os cloroplastos e a clorofila, ok? O que dá cor verde na planta é a clorofila. Clorofila é a parte, é o pigmento da planta que consegue captar energia e processar nessa dinâmica da fotossíntese. Se a planta não está sendo capaz de atuar na fotossíntese, ela está produzindo clorofila para quê? A planta começa a ter vários problemas em termos de aproveitamento de energia, várias etapas do processo bioquímico da fotossíntese começam a encavalar. É como se você tivesse uma fábrica funcionando a todo vapor e os trabalhadores dessa fábrica precisam de água para lubrificar as máquinas de produção. Faltou água, não tem lubrificação das máquinas de produção. A máquina começa a emperrar, tudo aquilo que está na fila, nas etapas de produção, dessa linha de produção, começa a acumular, começa a emperrar, começa a desabar. E aí o gerente da fábrica faz o quê? Porque aperta o botão das máquinas para as máquinas pararem e começar a colocar a casa em ordem. Então, a clorofila, se a fotossíntese, essa produção de energia não está funcionando, a planta precisa desligar a clorofila, destruir pigmento, destruir a clorofila, porque ela está cheia de pigmento que capta energia, mas essa energia não está indo para lugar nenhum, está fazendo mal para a planta. Você não está transformando, você está convertendo essa energia em açúcar. Então, o que a fisiologia da planta vai fazer? Ela vai desligar o fotossistema, que a gente chama de uma forma bem genérica e didática. Então, a planta fica amarelada na falta de água, por quê? Porque ela precisa evitar o caos no sistema fotossintético, porque ela não tem água para alimentar essa rota bioquímica. Vocês estão entendendo isso? Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido na cabeça de vocês. A planta fica amarelada, porque ela começa a desligar o fotossistema, ela começa a destruir pigmento de clorofila, porque ela não dá conta dessa luz que está sendo captada pela clorofila. Ela não tem água para poder usar nesse processo de transformação da luz em açúcar, a energia luminosa em açúcar. Então, a planta precisa ficar o quê? Menos verde. Ela vai ficar menos verde, pronto, amarelou. Tá certo? São várias reações que provocam amarelamento, mas em termos de água, é mais ou menos assim que a gente entende. Tá certo? Então, a planta pós-plantio que começa a amarelar está muito relacionada com o estresse hídrico, tanto pelo excesso de água, quanto pela falta de água. E tem um problema, pessoal, que já tive contato algumas vezes, que é um problema de logística, basicamente. Uma vez eu fui chamado para resolver uma situação de uma casa em que a paisagista fez o plantio de ciprestes italianos. E esses ciprestes italianos pegaram mais ou menos, quando eu cheguei lá para fazer a avaliação do jardim, para fazer o diagnóstico, tinham várias pontas queimadas, várias partes secas dos ciprestes italianos. Isso já achei meio esquisito. Eles estavam com um tom meio acinzentado, mas estavam vivos, estavam pegos. Já tinha mais ou menos um ano que o jardim tinha sido implantado. Quando ia mais para a ponta, mais perto da porta, tinha um cipreste que morreu. Eles repuseram o cipreste e morreu de novo. Eles ficaram falando, caramba, e é caro, né? Porque é um cipreste italiano grande. Todo o processo de trazer isso do viveiro, do interior, guindaste, caminho guindaste não, caminho monkey, né? É uma operação custosa, no final das contas. E eles não queriam que morresse de novo. O terceiro não queria que morresse. Então, eles me chamaram para acompanhar todo o processo da remoção do antigo, tratamento do solo, para evitar, se fosse fungo alguma coisa, não tinha muito como saber, porque o cipreste já estava morto. Quando uma planta já morreu, pessoal, a gente não consegue fazer muito diagnóstico de doença. A gente tem que pegar o tecido vivo da planta e um pouco, né, ou se for no solo, se for na parte aérea, a gente tem que pegar o tecido vivo para mandar para o laboratório. Se a planta já está morta, seca, o laboratório não vai conseguir cultivar, não vai conseguir encontrar nada ali, nenhum fitopatógeno. Então, não tinha como a gente fazer diagnóstico laboratorial para saber se era fungo ou que tipo de fungo estava acontecendo. Então, a gente fez toda uma linha de tratamento genérico, tentando pegar todas as variáveis possíveis. Ok, chegou no dia da chegada do cipreste novo, do terceiro. Quando esse cipreste chegou, ele estava com uma coloração muito acinzentada. E o cipreste tem um brilho acinzentado por conta da configuração das folhas, mas ele não podia estar com aquele tom tão acinzentado assim. Ele estava com uma cara meio seco, até a textura dele, quando a gente passava a mão, estava um pouco seca. Fui ver o torrão desse cipreste seco, duro, esturricado, torrão da muda. E aí eu perguntei para o pessoal do caminhão que pegou o cipreste no viveiro e tal. Falei, gente, vocês sabem quanto tempo que esse cipreste está assim, embalado? Isso era, acho que, numa terça-feira. Terça-feira, ou numa quinta, não lembro que dia que foi. Mas eles falaram, não, o pessoal do viveiro deixou a muda pronta na sexta. Ou seja, fazia pelo menos quatro dias que essa muda já estava com um torrão cavado, né? Já estava retirada do solo e embrulhada no plástico filme para transporte. E eles falaram que o viveiro corta a irrigação pelo menos dois dias antes para não trabalhar com um solo muito úmido, para fazer o recorte do torrão. Eu falei, meu, mas, olha só, a planta já teve as raízes cortadas, o cipreste já teve a raiz cortada nesse caso. Estava quase sem raiz por conta dessa, né, o recorte para fazer o torrão. E você tira a água dois dias antes de remover a planta do solo, deixa ela mais uns quatro, cinco dias, seca, no sol, esperando para fazer o transplante, você está me dando uma muda com um estresse hídrico extremamente profundo. Então, eu vou colocar essa planta no jardim, mesmo colocando bastante água no momento do plantio, fazendo o sistema de plantio ali pelo método da inundação da cova, que assim você tem certeza que a água vai penetrar o torrão, mas, mesmo assim, a planta já está em estresse hídrico. A planta já está com carência de água para conduzir o seu processo da fotossíntese. A planta já emperrou. Então, agora, para eu recuperar isso, não é fácil. Mesmo com bioestimulante, vai ter um risco enorme da planta secar pelo menos metade. Aí, a gente foi conduzindo, eu falei lá com o jardineiro responsável pela casa, eu falei, olha, depois desse plantio de hoje, eu vou pedir para você molhar a planta. Isso não é uma prática muito típica, tá, pessoal? Não estou falando que sempre tem que fazer isso, tá? Depende de cada caso, porque senão pode aumentar o risco de doenças. Eu falei, você vai molhar a planta dia sim, dia não, para a gente tentar fazer com que essa umidade penetre um pouco. Era uma época bem sequinha também do ano. Para a gente fazer com que essa umidade via folha penetre um pouco na folha e ajude a planta não sofrer tanto esse trauma do estresse hídrico, né? Porque se colocar água no torrão, na raiz, ela tem pouquíssimas raízes para conseguir absorver essa água de maneira eficiente. Se a planta não tivesse passado pelo estresse hídrico, a planta conseguia ir tomando ritmo para a adaptação de uma forma mais rápida. Mas a planta já está com o sistema radicular reduzido, já sofreu corte a poda de raízes para formar o torrão. E ainda mais desidratou, perdeu água no corpo. Vocês estão entendendo? Foi uma situação muito delicada, deu tudo certo, deu tudo certo. que o Pinheiros está lá, lindo, maravilhoso. Mas ele ficou um bom tempo empacado, emperrado. Ele não amarelou, ele deu uma secadinha nas pontas, mas ficou lá, firmão. Podia ter ficado melhor se não tivesse passado por esse trauma, mas deu tudo certo no final. Deixa eu ver o que vocês estão comentando comigo para a gente trocar informações. Eu sempre também puxo bastante coisa quando a gente conversa aqui. Lucas Rodrigues, boa noite. SOS Paisagismo, boa noite, meu querido. Osmar, excelente profissional. Verde Harmoniza falou, é o trio, né, Gabriel? Luz, água e gás carbônico. Perfeito. Luz, água e gás carbônico é o que alimenta a planta em termos de fotossíntese. Ah, pessoal, uma coisa também que eu vou falar em seguida. Eu vou falar um pouco sobre os estresses em termos de falta ou excesso de sol, mas isso aqui que o Verde Harmoniza falou, que luz, água e gás carbônico, vai entrar em termos de também circulação de ar. Já vou tocar nesse assunto, tá? Mas só falando para vocês aqui do que vai ser comentado ainda. Bom, vamos falar um pouco, então, sobre a falta ou o excesso de sol. Quando a planta está em estresse hídrico e ela não consegue colocar água no processo fotossintético, ela precisa desligar a clorofila, vamos deixar assim muitas aspas, né? Quando a planta está com excesso de sol, ela também precisa desligar a clorofila, né? Na verdade, o excesso de sol vai agir em vários aspectos da fisiologia da planta. Ele vai agir na radiação ultravioleta se a planta não tiver isso para plantas de sol, tá, gente? Eu estou falando aqui. Claro, também tem casos que a planta, sei lá, coloca uma costela de adão no sol, ela vai amarelar, né? Então, a não ser que seja um solzinho sutil, até no máximo três horas de sol por dia, a costela de adão aguenta bem. Mas, mais de três horas de sol por dia, a gente vê sim um amarelamento das folhas, é difícil a gente combater isso, porque o ambiente não é favorável para a planta. Uma planta de sombra não tem capacidade genética de produzir substâncias para combater esse excesso de radiação, tá? Então, já parte do princípio que a planta está no local inadequado para o seu desenvolvimento. Mas, vamos pensar, a planta já é de sol, então, a planta tem genética para ser de sol pleno ou meia sombra, mas para aguentar pelo menos quatro horas de sol por dia na cabeça. Você vai lá e coloca no jardim e mesmo assim ela fica amarelada. Por que isso acontece? Porque, às vezes, o ambiente de produção dessa planta era um ambiente mais sombreado e essa muda, ela tinha uma cobertura de cutícula na folha compatível com a quantidade de radiação que estava entrando. Não só a cutícula, mas também as substâncias capazes de amenizar. Geralmente, é pigmento, é cor mesmo, são moléculas de pigmento que se acumulam nas folhas para ir reduzindo o efeito da radiação ultravioleta. Tem muitos pigmentos que combatem esse excesso de radiação, principalmente os vermelhos e os roxos. Então, quando a planta está exposta a uma quantidade muito grande de sol, algumas espécies começam a ficar com as folhas arrocheadas. A gente vê isso acontecendo muito em orquídeas falenopsis. Vocês já viram isso? Em orquídeas falenopsis? Quando elas estão expostas numa quantidade muito grande de luz, a folha fica roxa, fica avermelhada. Não é deficiência em fósforo. Às vezes, pode até, em alguns casos muito específicos, mas geralmente é por conta do excesso de luz, porque ela produz pigmentos de cor avermelhada para ajudar a minimizar os efeitos de destruição pela radiação ultravioleta. Não é infravermelho, tá, gente? Muita gente confunde ultravioleta com infravermelho. São coisas diferentes. Ultravioleta não é infravermelho. Já vi muita gente falando, ai, Gabriel, eu quero fazer uma horta num lugar mais escuro. Então, que luz, que lâmpada que eu posso colocar? Aí você fala, tem que ser a lâmpada agrolux com frequência luminosa do vermelho e do azul. Aí a pessoa vai lá e compra no Mercado Livre uma lâmpada UV. Você fala, tá tudo errado. Não é ultravioleta. E infravermelho também não tem muita relação com a fotossíntese, tá, gente? Mas tem gente que confunde tudo. Fotossíntese, lâmpada com espectro luminoso para fotossíntese, infravermelho, ultravioleta são coisas diferentes. Entendam isso. Depois dei uma pesquisada nesse tema aí. Então, pessoal, quando a planta já é de sol, ela tem essa situação no viveiro em que ela tinha um sombreamento um pouco maior, ela estava adaptada a uma quantidade X de pigmento, X de substâncias antioxidantes e X de cutícula, de espessura de cutícula. Você tira essa planta daquele ambiente e joga num jardim com baixa umidade, com mais horas de sol, mais intensidade luminosa, às vezes por conta do horário que o sol está incidindo sobre a planta, ela vai amarelar. O nome desse processo de adaptação de uma planta de sol para mais horas de sol a gente chama de rustificação. É uma forma de você apresentar aos poucos para uma muda que é de sol, mais horas de sol. Aí ela vai ficando mais rústica, mais poderosa para aguentar essas agressões de radiação, calor e é isso, radiação e calor praticamente. Falando em calor, a temperatura de folha também é um estresse e quase ninguém fala disso no mundo do paisagismo. As plantas, elas possuem uma temperatura ótima para o metabolismo funcionar. Cada espécie vegetal vai ter uma temperatura ideal de funcionamento interno. Então, para a gente ter um contraste, eu sempre pego um exemplo que eu li uma vez uma publicação, não lembro mais qual era a publicação. Mas, eu sempre pego esse exemplo, a temperatura ideal de manutenção fisiológica da folha do tomateiro é de 28 graus. Então, a temperatura ideal para o tomateiro crescer bem, produzir, ser vigoroso é de 28 graus no interior da folha. No quipá, que é a palma forrageira, que é uma planta de ambiente super seco, catinga, o quipá tem a temperatura ideal de 50 graus, até 50 graus, ali na faixa dos 40 a 50 graus. Então, gente, olha a diferença. Tem gente que coloca lavanda em laje no Rio de Janeiro. Tem algumas que aguentam, Tem algumas que, claro, que aguentam, sim. Lavandário, né? No calor seco de Brasília. Elas aguentam um pouco, sim, claro. Mas, é só para fazer aqui uma descontraída, do entendimento que a gente precisa ter em relação ao ambiente e a fisiologia da planta. Quanto mais próximo do ambiente natural aquela espécie vegetal é cultivada no seu ambiente familiar, no ambiente que ela evoluiu como espécie, maior vai ser o nosso sucesso. Então, a gente não tem que brigar com a planta. A gente tem que conhecer a origem da espécie, a origem da planta, e não só sair colocando planta em tudo quanto é lugar porque acha bonito. Quem tem que ditar aquilo que vai dar certo ou não é a combinação de ambiente com características vegetais. Não é a gente que tem que forçar uma determinada composição paisagística. Nós somos mediadores dessa conversa entre planta, fisiologia da planta e ambiente. O paisagista é isso. O paisagista é um mediador. Ah, o paisagista é artista, é um criador, tá, na parte da arte, mas nós somos mediadores. A planta tem vontades e necessidades muito específicas. O ambiente, muitas vezes, não tem diálogo. O ambiente é irredutível. São aquelas características ambientais, não tem como mudar. Você não tem como mudar o clima de uma região. Você não tem como mudar, às vezes, a quantidade de sol. Às vezes, aquilo que o ambiente tem, acabou. Então, você tem que ser um mediador. Quais espécies vão se dar bem nesse ambiente? Acabou. esse é o seu papel. Não é pra forçar a barra. Por quê? Sempre quem sai perdendo nessa luta é a planta. O ambiente, as características abióticas, né, nem... São abióticas, são questões físicas, ambientais. A planta sempre sai perdendo. Belezura? Implantação local, Guaratiba. E ainda ligam pra reclamar que deu errado. Sim. Então, quando muitos paisagistas, jardineiros, quando tentam forçar uma planta incompatível com o ambiente, a planta morre, às vezes, dá uma brigadinha com o Fiveira. O Alessoli. Olha, eu tinha três crótons no vaso e separei essas plantas, o que danificou um pouco as raízes. Plantei hoje mesmo no jardim. Percebi que a planta vivia desidratada e notei que não tinha mais substrato no vaso e os crótons estavam... Eu imagino que eles estavam já sem substrato, né? É, isso é uma coisa que acontece com o vaso. E tem toda a relação com isso que a gente está falando, principalmente em termos de água, no que eu já comentei, né? A terra ou substrato é o reservatório natural das plantas. Se a planta é cultivada num espaço em que esse reservatório é limitado, não tem terra, não tem substrato, não tem uma reserva boa de água, não tem uma reserva boa de nutrientes. E aí a planta vai crescer, as raízes vão ocupar esse volume de substrato, de terra dentro do vaso, e não vai ter mais para poder acompanhar o crescimento da planta. Então a planta grande, ela necessita absorver e explorar um volume muito grande de terra porque ela está consumindo um volume grande de água e nutrientes. Se esse consumo for maior do que o vaso consegue possibilitar com aquela quantidade de terra, a planta começa a entrar em declínio, ela paralisa e começa a caminhar para trás no desenvolvimento, tá bom? Por isso, pessoal, que trepadeira em vaso é um negócio complicado, não recomendo, mas isso é tema para uma outra live, trepadeiras em vasos, né? Beleza, falei do excesso de sol, né? Porque a planta não está acostumada, precisa ser rustificada, começa a ter o problema do excesso de energia, opa, caiu um negócio aqui, começa a ter problema com excesso de energia, a planta não dá conta dessa energia, precisa desligar o fotossistema, tá bom? Quando a planta está com estresse de falta de água, a planta não está tendo água para conduzir, para alimentar, para produzir a reação de fotossíntese. O que a gente pode fazer? Se a planta não vaza, por exemplo, né? Ou se a gente consegue fazer um transplante ali de emergência. A gente tem que tirar essa planta dessa exposição tão grande da luz. Por quê? Quando a planta está com pouca água, o que mais está agredindo a planta é também o sol, é também essa energia da luz que está forçando o fotossistema que não está tendo água. Então, a gente precisa tirar essa planta da luz, coloca ela na sombrinha, claro, não vai deixar ela no escuro, mas tira ela desse sol excessivo, devolve água para a planta e coloca ela de novo no jardim com uma condição mais apropriada, tá? Então, estresse hídrico, se a gente puder reduzir a exposição ao sol, melhor. Porque a gente está reduzindo a planta, tirando um pouco a planta desse ambiente tão agressivo pela luz, pela energia, que está obrigando o desligamento do fotossistema, tá certo? Lisboa-Val? Val-Lisboa? Lisboa-Val. Será melhor pôr plantas mais novas para a rustificação? Geralmente, Lisboa-Val, quando a gente usa mudas mais jovens no jardim, nós temos uma adaptação melhor, porque aquelas plantas, elas vão crescer naquela situação do jardim. Quando a gente faz o transplante ou usa plantas muito adultas, muito desenvolvidas, o choque é maior. A planta pequena tem uma oportunidade, um tempo maior de adaptação, mesmo sendo mais sensível. Uma planta pequenininha, uma mudinha, muito jovem, ela é mais sensível aos estresses, mas ela consegue ter um espaço maior para se adaptar. Então, é uma planta que vai crescer com vigor. Só que não confundam as coisas, tá? Não me entendam aqui de forma equivocada. Uma muda jovem também pode manifestar estresse de transplante, estresse de plantio. Não é porque ela é jovem que ela sempre vai se adaptar, não. Mas ela tem mais tempo para crescer com adaptação melhor ao ambiente. Plantas já muito desenvolvidas, o baque, ele é um pouco mais intenso. E aí a planta queima a folha, fica horrível, mas tem que fazer uma poda drástica para depois ela se adaptar. Mas, às vezes, é a única forma que a gente tem para conduzir a implantação de um jardim, né? Você quer já colocar plantas bem desenvolvidas naquele espaço para que o jardim tome corpo rápido, né? Então, depende muito. São muitas variáveis aqui. Gabriel, boa noite. Estou com problema com dois IPs amarelos. Já replantei quatro vezes. Percebi que ele ficava viva na área abaixo da escora e a parte de cima seca e da broca. Plantei 18. Apenas dois acontecem. Tá, vamos falar um pouco sobre isso. Tem que ver se, de repente, essa escora, ela não está causando algum estrangulamento dos vasos condutores, tá? Às vezes, a amarração da escora, o que é escora? São aquelas madeiras, né? Que se coloca para segurar a árvore em pé, né? Nem sempre eu acho que essas escoras são necessárias. Vira e mexe, eu acho que tem muita gente que peca pelo excesso de zelo. Tem árvore que não precisa pôr por conta do tamanho da árvore e do tamanho do torrão. Se o torrão for grande, em comparação com a muda, né? Dá uma boa estabilidade, não precisa colocar escora. Escora geralmente é mais usada para palmeiras muito altas, né? Que aí você precisa ancorar mesmo. Mas, enfim, coisa também para outra live. Escora e transplante de árvore e palmeiras. Pode ser que essa amarração das escoras esteja estrangulando o tronco. Porque se você fica vivo exatamente do meio da amarração da escora para baixo, estranho isso aí, né? Da broca, seca e da broca. Às vezes as brocas, elas são oportunistas. A gente tem que separar a broca que é, de fato, uma praga, que ela vai causar dano na planta viva, e a broca que é oportunista, que é uma broca de madeira já morrendo. Ela não é uma praga. A madeira já está secando, então ela vai lá e faz o furo. Então a gente tem que separar essas duas coisas, senão a gente pode achar que essa broca foi a causa do problema. Nem sempre, tá? Em termos de falta de sol, vou comentar rapidinho. A falta de sol, né? O que acontece? A planta precisa produzir energia para sobreviver, crescer, e a planta não tem a matéria-prima para isso, que é a luz. Então ela começa a ter vários problemas também de desenvolvimento. Não é muito comum encontrar plantas de sol na sombra a não ser gramados. Putz, se eu for citar aqui um problema de vegetação colocada na sombra quando não era para pôr, é grama. O que eu mais vejo desse caso específico, assim, é o povo plantando grama na sombra. Não pode. Mas não é muito comum a gente encontrar plantas, assim, herbáceas, né? Arbustivas, de sol sendo colocadas na sombra. Isso é mais raro. Mas o capim acontece também. Às vezes as pessoas vão lá, fazem um maciço de capim legal, só que é uma área sombreada e não vai para frente. Não tem luz, que é o básico, né? Vento e baixa circulação de ar. Excesso de vento causa estresse hídrico, porque vai removendo a umidade da superfície da folha e a planta não vai conseguindo manter mais a folha bem hidratada, porque está perdendo muita umidade para a atmosfera, mesmo fechando os estômagos. Quando uma planta, ela está em estresse hídrico, a planta está com uma situação muito intensa de vento, muito intensa de calor, até mesmo o sol, né? Está muito intenso, ela está secando muito rápido. A planta faz o quê? Ela fecha os poros das folhas. Que poros são esses? Os estômagos. Esses poros, são eles responsáveis por capturar o gás carbônico e levar para dentro da planta. levam para dentro do cloroplasto para que esse gás carbônico seja junto com a luz e junto com a água, vire açúcar. Então, o que que vira açúcar no corpo da planta? É o gás carbônico da atmosfera. O gás carbônico vira açúcar por conta da água e da luz, que é convertido ali tudo dentro da célula da planta. Se o estômago está fechado, olha que um negócio é sutil aqui, gente. Me acompanha no detalhe. Se o estômago fecha porque a planta está com estresse hídrico, a planta não tem gás carbônico. Se não tem gás carbônico, vai afetar o quê? A fotossíntese. Então, olha só, a planta já não está conseguindo absorver água. O fotossistema já não está sendo abastecido com água. A planta teve que fechar o estômago por conta do excesso de calor. Não está entrando gás carbônico. Você está ferrando com o fotossistema. Então, a planta começa a ter muitos problemas por conta do estresse hídrico, por conta do calor. Por que a gente encontra problemas no jardim? Mesmo regando as plantas em situação de muito calor, mesmo a planta bem irrigada, ela continua mostrando sintoma de estresse hídrico. Por conta da temperatura de folha. Por conta do excesso de vento. Ela perde muita água por transpiração. Ela é obrigada a fechar os estômatos. Se fecha os estômatos, diminui a absorção de água pela raiz. Diminui a captação de gás carbônico pelas folhas. Então, olha só como o negócio é sutil. E aí ela vai ficar amarelada, tá? Compactação do solo. Compactação do solo também é um causador de estresse. Porque reduz a oxigenação para as raízes e também reduz a capacidade de abastecimento de água. Então, a água fica limitada, a oxigenação fica limitada, a raiz não cresce, não absorve água e dá problema também. Amarela, né? Quando o torrão das mudas é muito pequeno, isso principalmente para mudas transplantadas, árvores e palmeiras. Quando a gente tem que fazer um transplante de árvore e palmeira, você vai lá e faz um torrão econômico, mas assim, econômico daqueles que você fala, não quero transportar terra, eu quero transportar uma vareta com folha. Tem muito viveiro que faz isso, hein? E se você faz isso, vocês que são viveristas que estão me assistindo, mudem o procedimento de vocês. Quanto melhor for a oferta de torrão de uma árvore ou palmeira transplantada, maior é o sucesso, maior é a chance de pegamento, tá bom? Só que, claro, também não adianta fazer um transplante com um torrão infinito, né? Senão você vai transportar terra e não vai transportar raiz. Tudo tem que ser ali na base do bom senso. Geralmente, um torrão que tem um terço do diâmetro da copa é um bom torrão. Então, essa é mais ou menos a média que eu costumo adotar de qualidade de torrão. Ah, Gabriel, mas e o Flamboyant? O Flamboyant tem uma copa que pode chegar a 20 metros de diâmetro. Eu vou fazer um terço do diâmetro da copa? Não, né? Aí tudo tem que ser também no bom senso. Mas, tipicamente, geralmente, um terço do diâmetro da copa é um bom diâmetro de torrão, com altura que varia de 50 a 70 centímetros para transplante de árvores e palmeiras, tá certo? Por que que o torrão, bem servido, ele ajuda a planta a resistir melhor o transplante? Porque, vejam só comigo, faz todo sentido isso. O torrão é o universo de uma árvore ou de uma palmeira transplantada. Perdeu raiz, perdeu tudo, foi mudada de lugar. O único ambiente que essa árvore, que essa palmeira conhece em termos de solo é o torrão. Ela só vai ser capaz de absorver água que entra no torrão. Ela só vai ser capaz de absorver nutrientes disponível no torrão. Então, olha só, aliás, isso é importante. Não adianta só você fazer uma boa adubação no solo de preenchimento do plantio de uma árvore ou de uma palmeira e você nunca se preocupar com uma nutrição ali, acessória, uma nutrição complementar no torrão. Se aquele torrão não estava bem nutrido em termos de fertilidade, pô, a árvore e a palmeira vai ter que produzir raiz nova com aquele solo pobre na base do caule ali. Então, é muita coisa associada, tá, gente? Então, volume de torrão é importante e a gente precisa sempre cuidar dessa árvore, dessa palmeira transplantada como um bebezinho. Pode ser uma árvore de 15 metros de altura, ou de uma palmeira de 15 metros de altura que foi transplantada. se foi feito um torrão e as raízes foram cortadas, virou um nenenzinho de novo. Você vai ter que dar água na boquinha, vai ter que dar adubo na boquinha, vai ter que ficar em cima para ver se está tudo certo, se não tem nenhum sintoma de rejeição daqueles tratos que você está dando, porque a chance de perder a árvore e a palmeira é grande, tá? Estresse pós-plantio. E que mais? Deficiência nutricional. Aqui eu coloquei um asterisco. Deficiência nutricional geralmente induzida por conta de problemas de manejo incorreto. E como que a gente maneja uma árvore, uma palmeira, uma muda transplantada de forma incorreta que vai desenvolver uma deficiência nutricional? Com base nisso do torrão, que eu acabei de falar, o torrão está muito pequeno e você não fez uma adubação complementar no torrão, você não colocou adubo em superfície no torrão, só no solo de preenchimento, e esse adubo geralmente não entra para dentro do torrão. A planta vai depender de produzir raízes novas para explorar o solo novo para poder se alimentar. Isso vai depender muito, pessoal, de espécie para espécie, tá? Não é toda espécie que é tão exigente assim nutriente. Por exemplo, um IP ou, sei lá, uma aroeira, espécies bem rústicas nativas, assim, né? A gente não precisa ter toda essa preocupação com adubação, não, tá? Porque respondem pouco à adubação. Tem algumas pesquisas que mostram que adubação em algumas espécies de árvores nativas, principalmente, não tem muito ganho. Mas, se você pensar nisso numa espécie frutífera, se você pensar nisso numa palmeira, é importante considerar, sim, essa adubação complementar no torrão para você ajudar essa produção nova de raízes, tá? E essa nutrição da árvore da palmeira. Deficiência nutricional pode ser induzida pela falta de água. Então, você está regando só um pouquinho o torrão e só. Você fala, ah, está o suficiente, tá? Põe um pouquinho aqui. Ou, então, tem aquelas pessoas que colocam um cano dentro da cova, dentro do berço de plantio e põe água só ali no cano. Fala, ah, está ótimo. A água, né, espalha ali embaixo, induz o enraizamento em profundidade. E o torrão? Você tem que botar água no torrão, não embaixo do torrão. Então, essa coisa de regar por cano é complicada, viu? Não é um sinônimo de destruição, de morte da planta. Ah, eu pus um cano, reguei no cano e todas as vezes vai dar errado. Não. Mas você não está entregando água onde precisa, que é no torrão. Qual que é a melhor maneira de regar, de manter hidratada uma árvore ou uma palmeira transplantada? Fazendo a panelinha, né, fazendo aquela coroa, o coroamento da muda depois do plantio. É como se você fizesse uma bacinha de terra para que a água fosse acumulada ali em volta. Aquilo ajuda muito mais do que regar no cano do lado do torrão. Está certo? Então, a falta de água induz também deficiência nutricional. Compactação do solo induz deficiência nutricional. Então, tudo isso está relacionado. Vamos lá. Qual que é o jeito errado de resolver o amarelamento pós-plantio? O jeito errado é você fazer o plantio de qualquer jeito, usar qualquer tipo de solo, não preparar o solo adequadamente, não fazer uma análise de solo, você não ter uma conversa, um diálogo com um viverista que vai te entregar as mudas para ver se o torrão está bem formado, para ver se as mudas foram curadas. Você não tem a preocupação de fazer um estudo do caminhamento solar do terreno. Você vai lá, planta tudo de qualquer jeito, no susto e depois você acha que vale a pena remediar, né? Depois você fala, não, põe, põe logo o plantio, tem que entregar junto com a obra da casa porque o cliente vai chegar, faz rápido, faz de qualquer jeito, usa qualquer tipo de tapete de grama, hein? Isso é errado. E muitas vezes o jardim sai desse jeito, né? Ele é implantado desse jeito, na pressa. Só que remediar um estresse pós-plantio demora muito mais para ter resultado do que se você tomar todos os cuidados antes. Então, se o jeito errado é fazer tudo de qualquer jeito para tentar remediar depois, o jeito certo é tomar todos os cuidados possíveis para que a planta nem chegue a manifestar sintomas de estresse. Porque, olha só, vou repetir, o estresse existe você queira ou não. O estresse é característica obrigatória de todo transplante, todo o processo de implantação de jardim. Então, o estresse faz parte de todo o jardim recém-implantado, tá? Então, você tem que evitar e diminuir ao invés de fazer de qualquer jeito e achar que é só mitigar, né? Reduzir depois. Já amarelou. E agora? Tenho cinco minutos aqui para explicar essa situação, mas vamos lá. Em cinco minutos eu consigo. A planta já está amarela. Já amarelou. E agora? Agora, o que a gente faz? A gente tem que fazer um diagnóstico para tentar entender quais são os maiores agressores, os maiores causadores desse estresse. É a luz? É a água? É o solo que está compactado? É uma deficiência nutricional? A planta teve um torrão muito pequeno no momento do transplante? A gente precisa diagnosticar isso. Precisa pesquisar, precisa pegar o histórico. Porque não adianta a gente só começar a usar produto bioestimulante, adubo, água, sem a gente saber o que está acontecendo, tá? Então, faça o diagnóstico primeiro. Primeira coisa aqui, em termos de manejo, você vai ajustar a irrigação. Se for muita água, você vai reduzir. Se for água de menos, se estiver faltando água, você vai ter que ajustar essa irrigação e colocar água no pé daquela planta, pelo amor de Deus. Vai ter que fazer um ajuste da adubação. Então, você vai ter que conversar com o pessoal que faz o manejo no jardim, você vai ter que conversar com o pessoal que trabalha lá na área, que faz adubação, o histórico da adubação, você vai ter que saber. Senão, você vai chegar adubando ali. Uma coisa que acontece com frequência é as pessoas compartilharem a visão ou, sei lá, uma noção de que o calcário fortalece as plantas. Uma vez eu cheguei num jardim que foi um jardim muito atípico, assim, em termos de problema. esse jardim, ele era muito seco e o solo era muito arenoso, mas em compensação o solo era compactado. Eu falei, meu, como que é possível um solo compactado arenoso? Mas era. É bem esquisito. Um solo compactado arenoso e o cliente falava, tudo aqui fica amarelo, nada vai pra frente, tem um corredor de vento predominante aqui porque a casa dele ficava bem num vale, então era uma área de vento predominante e tinha um agravante de não poder irrigar no inverno porque era uma zona de contenção de água porque a região ficava muito seca. E aí eu fui ver na análise de solo, pra ver o que a gente tinha que ajustar. Irrigação era a primeira coisa. Segunda, a gente tinha que ver nesse solo tão esquisito quais eram as características de fertilidade pra gente corrigir. Quando eu fui ver, o pH tava quase em 8. O cálcio tava ali em 100 e tralá, 200 e tralá, não me lembro, agora tava muito alto. Gente, o nível aceitável de cálcio pra jardim é de 80 milimol de carga por decímetro cúbico. 160, 200, já tá um absurdo. E aí eu fui conversar com um jardineiro, tal, muito na boa, aí ele falou, não, eu tô recente aqui na casa, eu faço adubação com forte jardim a cada três meses, eu falei, nossa, tá perfeito, pode continuar a frequência e tal, mas você sabe como que era feito aqui o negócio? Ele falou, eu conheço o jardineiro que trabalhava aqui antes de eu chegar, ele me falou que colocava uma mãozinha, uma mãozinha assim, pegava um pouquinho, botava uma mãozinha de calcário no pé das mudas a cada dois meses. Falei, nossa, então tá explicado, é isso. Então muita gente tem a ideia de que o calcário fortalece a planta. Não, o calcário é um corretivo de solo. Ponto final. Então ficar colocando o calcário o tempo inteiro está estragando as propriedades do solo. Então você vai ter que ajustar a adubação, tá? Você vai ter que ver o que precisa colocar, é bom fazer uma análise de solo pra ver que parâmetro de fertilidade você precisa corrigir nesse jardim que tá em estresse. E também é legal você fazer uma complementação de adubo foliar pra ir ajudando aquela folha que tá tão depletada dos movimentos naturais da fisiologia, né? Pra que ela viva melhor. Você vai usar bioestimulante pra poder atenuar os efeitos do estresse na planta, da fisiologia da planta. Quais são os melhores bioestimulantes que são atenuadores de estresses? Extrato de alga, pessoal, é um produto muito bom. Então tem o Acadian, tem o Seacrop, tem o Seagrass, tem vários extratos de alga no mercado. Você procura lá, extrato de alga, ascofilum, mudosum, várias lojas de produtos especializados pra agricultura vão ter esses produtos. Você faz a diluição de geralmente 1ml por litro, 1ml pra 2 litros e faz a aplicação foliar. Uma estratégia que eu uso e que eu tenho bons resultados é usar de meio a 1ml por litro de extrato de alga uma vez a cada 30 dias por 3 meses. Então você vai fazer uma série de 3 aplicações primeiro mês, segundo mês, 30 dias depois e terceiro mês ali nos 60 dias depois como atenuador de estresse. Mas você também pode usar produtos à base de melaço de cana que também atenua o estresse. Água oxigenada também atenua o estresse. Tem vários produtos atenuantes de estresse. Vários. Você pode explorar. Substâncias úmicas também ajuda. E o uso de micro-organismos. E aqui eu vou recomendar o Tricoderma que tem um produto que é o FT10 da empresa Bayfort que ele é legal pra colocar no solo. E o Azospirilum Brasilense também que é o Azocop da empresa Coppert. E ou também Bocache líquido, Bocache líquido também é legal. Tem um bom da Organolabs que vocês podem adquirir. Se entra no perfil do Instagram do pessoal da Organolabs faz a solicitação pra eles lá. É um produto também de lua em água faz aplicação foliar uma vez por mês do Bocache líquido uma vez por mês. O Tricoderma mas o Azospirilum é uma vez no ano só às vezes a gente faz uma vez a cada três meses a cada quatro meses mas depende de cada caso. A aplicação de micro-organismos favorece essa dinâmica no solo enriquecendo e preparando melhor as plantas. Então eles ajudam bastante. Bocache líquido pode ser aplicado uma vez por mês uma vez a cada dois meses o ideal uma vez a cada dois meses uma vez a cada três meses é bacana. Aminoácido também dá. Aminoácido também é um bom atenuador de estresse para alguns tipos de planta. Outras plantas não se observam muito o resultado nele não. Beleza! Gente estamos com mais de uma hora aqui acho quase fazendo essa live maravilhosa eu vou ficando por aqui e agradecendo demais a presença de vocês a participação contribuição de todo mundo nos vemos numa próxima live até mais boa noite tchau tchau